Cheguei, onde é que você está? Está o quê? Sorria, você está sendo filmada! Reconheceu? Reconheceu! Por que não reconheceria? Acabei de filmar os seus peitos! Quem é você? Internet! Quem é você? Tudo bom? Lembra dele? É assim ou pode dar beijinho? Pode dar beijinho nele. Estou contaminado não. Ele morde, mas pode dar beijinho nele. Me contaminou agora. Estou fazendo um negócio assim arqueológico. Deixa eu desligar a câmera. Ah não! Está assim. A gente diz assim que eu tô ferindo de cozinha, ele não derrete de ficar aquela coisa líquida igual com o queijão não. Ele fica assimzinho. Mas derretendo eu acho que a gente também fica mais molhadinho. É assim que eu tô comendo. A gente vai diminuir a impressão. Cara, as filmagens que já fizeram com esse negócio são inacreditáveis. As filmagens que já fizeram com esse troço. E passar por dentro da alça do bule, da xícara... Ah, é melhor! É bem! Barato. Você bota ela no stick, passa por dentro do negócio todo, bota pra filmar e vem puxando. E a qualidade é inacreditável, ele pegou um litro.